Eu, hein? Aquele homem tá olhando pra gente, apontando pra cá. Aí deixa eu guardar esse celular, que eu tenho que tomar muito cuidado com esse celular. Eu, hein? Ele tá vindo da nossa direção. Levanta, gente. Deixa eu colocar aqui. O que ele quer com a gente? Olá, meninas! E meninos também! Hoje eu tô aqui com a minha mamãe Tatiana, com o meu papai e com o meu irmão. Agora é os quatro! Hoje são os quatro e nós estamos aqui com a Anny. Com a Anny, é verdade. E já caracterizados aqui dos nossos personagens. Só o papai que não tá caracterizado, mas nós três estamos. Eu estou com a câmera pra filmar. E vocês vão assistir mais um capítulo da novelinha. A menina pobre e o menino rico. Exatamente! Já deixe pra gente o seu like. Como é que é, Anny? Montanha de likes, montanha de likes. Montanha de likes. Olha, se inscreva aqui no nosso canal, se você não for inscrito ainda. Isso aí! Siga a gente no Instagram, Anny e eu, oficial. E clica também aqui no sininho, né, Anny? Pra quê? Pra receber todos os nossos vídeos... Novos! Agora lembra aí, Caio, nossos vídeos são postados e sempre... Ah, é, galerinha. E olha só, nossos vídeos aqui. Tem vídeo novo aqui no canal toda quinta e domingo. E de vez em quando, às terças também. Então sempre entra aqui no canal pra você assistir os vídeos novos. Beleza? É isso aí, galerinha. Assista! Vem com a gente! Um like! Eu quero ver! E clica aí pra se inscrever! Assista! Vem com a gente! Que bagunça gostosa! Você ouviu a Stephanie dizendo isso? Foi, eu ouvi. Ela disse pra ele me mandar pra Europa? Sim! Calma aí, então a ideia não foi dele, a ideia foi dela? Foi! Meu Deus, então é ela que tá me querendo me mandar pra Europa. Mas, por quê? Que estranho, né, Belinha? Por que ela ia querer me mandar pra Europa? Isso é muito estranho, Belinha. Tem alguma coisa muito estranha aí. Eu vou descobrir, hein? Eu vou descobrir. Era uma vez uma menina abandonada Que vivia assim, jogada com a sua mãe pela calçada E o menino rico que humilde se fez Essa é a história que eu conto pra vocês Isso, Belinha. Você aprendeu muito bem tudo o que eu te ensinei hoje. Aqui, ó, tudo direitinho. Muito inteligente. Agora, olha só, me presta aqui. Amanhã, no próximo dia que você vier aqui, eu vou te ensinar essa letra aqui, ó, o X. X? Isso, o X. É um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aprender Porque você, né, sempre aprende direitinho. Com licença. Levaram um susto? Desculpa interromper os estudantes. Oi, minha linda. Já terminaram de estudar por hoje? Já. Já. Ah, que bom. Na hora que você veio. Que bom. Eu também já terminei tudo lá dentro, deixei a cozinha toda organizada, tá bom? E já fiquei com seu pai hoje pra, né, você ir pra escola. Amanhã, eu e Belinha, nós estaremos aqui de volta. Né, Belinha? É. Agora, filha, vamos que a Lina tá lá esperando a gente, que eu falei que ia levar almoço pra ela também, pra comprar no meio do caminho. Calma aí, você falou na Lina, eu falei que ia tirar foto dela, né? Isso, verdade. Pra poder colocar na internet, mas o pior, o pior é que eu nem posso ir, eu tenho que ficar aqui com meu pai. É, eu sei, Rico, não se preocupa, assim que der, você... Tive uma ideia. Que ideia, Rico? Você pode levar o meu celular, tirar foto dela, trazer ele amanhã e eu coloco na internet quando você trazer amanhã. Legal. Ai, Rico, mas eu acho, de repente, que é muito perigoso eu levar seu celular e eu também não sei mexer em celular, hein, Rico. Não, mas não tem problema. Olha, não tem problema. Antes de você sair, eu te explico rapidinho, é muito fácil. É só colocar na câmera e tirar foto que eu que coloco na internet amanhã, entendeu? Quando você trazer ele. Você tem certeza, hein, Rico? Tenho, tenho. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, você vai me explicar direitinho? Vou te explicar direitinho. Então, tá bom. Olha, eu vou tomar todo cuidado e amanhã eu trago seu celular de volta. Tá bom. É bom que eu já, então, tiro a foto dela e você já amanhã mesmo bota na internet, né? Isso. E aí, tomara que a gente consiga descobrir onde tá a família da Lina. Então, tá bom. Muito obrigada, tá, Rico? Tá bom, tá bom. Você realmente é um menino muito legal. Então, vamos, filha. Vamos guardar tudo agora primeiro, né? Isso. Vamos arrumar o material pra gente ir embora. Amanhã a gente volta. Isso. Ai, a Lina vai ficar muito feliz com essa notícia. Vamos arrumar lá dentro. Vem, Belinha. Acho que eu vou tirar a foto dela hoje. Vamos, vem. Vamos. Ai, gente, anda tanto, né? Que tem que sentar um pouquinho pra descansar, né? É, ainda mais com tanta sacola. É, que bom, né? Fomos de novo agora no mercado hoje. Com dinheirinho. Com dinheirinho que a mamãe ganhou e compramos mais comidinhas pra gente, né, filha? É. Muitas coisas gostosas. Ai, que bom. Graças a Deus. E hoje, filha, o pai do Inguico, você achou? Eu achei que ele tava, assim, mais tranquilo, ele tava gentil hoje, tava educado. Você não achou isso, não? Achei. Ele foi até mais gentil comigo. É, comigo também, filha. Ele falou que eu nem tava atrapalhando, né? É, verdade. Eu ouvi da cozinha isso. E ele também te pediu desculpas. Você ouviu lá de fora da varandinha? Ouvi. Ah, você tava lá estudando, mas tava de ouvido na nossa conversa, né? Então, ele tava mais gentil. Eu acho até que essa situação dele ter passado mal, estando em casa esses dias, eu acho que tá ajudando isso a ele se conscientizar. E eu falei pra ele também. Eu falei, olha, você tem um filho maravilhoso, porque ele não sabe o filho maravilhoso que ele tem. Mas, sabe, ele não é uma má pessoa, filho. Eu tava observando. E eu acho que, sabe o que acontece? Eu acho que o pai do Henrico, ele amava muito a mãe do Henrico. E eu acho que ele deve ter, assim, ficado um pouco revoltado, sabe, assim, depois que ela morreu. Sabe? Sim. E eu acho também que ele trabalha muito. E pelo fato de trabalhar muito, ele acaba ficando meio desligado e acaba não dando atenção pro Henrico. É. Mas ele tem que se conscientizar que ele tem que dar atenção pro Henrico, que isso é muito importante. Mas ele não é uma má pessoa, não, filha. Porque se ele fosse mal, ele não teria nem deixado a gente estar na casa dele trabalhando, não é verdade? É. E ele deu essa oportunidade pra gente. É claro que o Henrico insistiu, né? Mas ele deixou. É. Mas que bom que ele tá lá tranquilo, ele ficando em casa. E tomara que ele vá se conscientizando. E eu sempre que puder, filha, sabe, eu vou sempre ajudando ele. Falando pra ele que o filho dele é bom, que é bacana, que ele tem que valorizar o filho que ele tem. O Henrico merece ter muita atenção do pai dele. Né? É, só que ele não dá. Mas ele vai dar, filha. Eu acho que ele vai dar, sim. Que ele vai começar a se conscientizar. Pelo menos nós esperamos, né? Mas hoje foi bem legal. Ontem, quando nós saímos de lá, eu fiquei achando até que ele não fosse deixar a gente voltar mais. Ai, mas que bom que deu tudo certo, graças a Deus. Mamãe. Oi, meu amor. Vamos brincar de pedra, papel, tesouro? Pedra, papel, tesouro. Aquela brincadeira que o Henrico te ensinou? É. Quer que eu te ensine mais? Vai, vamos. Vamos então um pouquinho pra depois a gente ir lá pro nosso cantinho. É assim. Hã? Tipo assim, é assim. Deixa eu botar as bolsas aqui, ó. É assim, ó. Pedra, papel, tesouro. E essa pedra faz assim na tesoura. E a pedra, aí quem é a pedra, ganha um ponto. Eu sei um pouquinho, eu sei um pouquinho. Vamos fazendo. Aí se eu errar, você me explica de novo. E o papel corta? Não, a tesoura corta o papel, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Pedra, papel, tesouro. E quem ganha quando são duas tesouras? Tá empatado. É tudo de novo. Eu não sei muito bem, não. Pedra, papel, tesouro. E agora? Um ponto de novo. Ah, é? Porque a pedra faz o que na tesoura? Assim? Então vamos lá, mais uma vez. Pedra, papel, tesouro. Papel é assim? É. Ah, então eu ganhei. Não, é mais uma partida. Tá a última. Pedra, papel, tesouro. Pedra, papel, tesouro. Quem ganhou? Mas eu acho que fui eu que ganhei. Agora vamos lá, vamos lá pra gente voltar pro nosso cantinho que a Lina deve estar esperando a gente. Deixa a mamãe levar sua bolsinha, que o celular do Henrico tá aqui e eu tenho que tomar muito cuidado com esse celular pra devolver pra ele amanhã. Vamos. Te amo. Pronto, filha. Chegamos do nosso cantinho. Ai, já passei no mercado, comprei mais umas comidinhas pra gente com dinheiro que eu ganhei hoje pelo meu trabalho. Ai, trouxe comidinha aqui pra Lina também. E ó, a bolsa tava aqui. Ah, deve tá aqui porque a Lina deve ter trocado ela de lugar porque tava ventando, né? De repente pro papelão não voar, deve ter sido isso, né? Oi, Josi. Oi, Lina. Oi, eu troquei porque estava ventando, eu troquei e botei aí o papelão. É verdade, imaginei que fosse isso, pro papelão não voar, né? Obrigada, Lina. Ah, Lina, vem cá, vem cá, Lina. Aproveita e vem cá. Chega pra lá, filha, deixa a Lina sentar aqui. Pera aí, chega aqui pro cantinho. Senta aqui, Lina. Deixa eu colocar as compras aqui, olha. Trouxe comidinha pra você também. Ah, obrigada. Tá bom? Achei de coisa gostosa aqui pra gente. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tenho uma novidade. Lembra que eu comentei com você que o Henrico teve uma ideia de tirar umas fotos suas pra ele colocar na internet? Eu te expliquei o que que era, né? Foi, foi. Que aí com isso ele poderia encontrar a sua família, né? Se você realmente tem uma família que a gente acredita que você tenha, pela internet. Então, o Henrico me emprestou o celular dele, que tira foto, pra eu tirar a sua foto pra ele, pra eu entregar pra ele amanhã. E ele colocar na internet. Sério? Sério? Ai, a gente tá torcendo muito que a senhora encontre sua família, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai ter que tomar, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque ele me prestou o celular dele, né? E eu nem sei mexer nisso direito, mas ele me explicou direitinho como tira foto e tal, como mexe. E eu vou tomar todo cuidado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as coisas que não são nossas, né? Pra devolver pra ele o celular amanhã direitinho, né? Então, vou começar a tirar foto da senhora agora. Tá bom? Tá bom. Faz uma cara assim, bem bonita, sorrir pra senhora ficar bem bonita, né filha? Na foto da internet, né? É. Sabe, ele falou assim, leva o meu celular, eu nem queria trazer não, sabe, Lina? Eu não achei uma boa ideia, né? Porque é muita responsabilidade, mas ele insistiu muito, eu falei, então tá bom, Henrico. Então a gente tem que ficar até de olho aqui pra eu entregar pra ele amanhã direitinho. Mas agora vamos tirar a foto. Vamos. Tá bom? Depois eu te dou suas comidinhas aqui. A senhora deve estar com fome, né? Daqui a pouco a gente come junto, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui. Botei até na pasta da Belinha pra... Ih, filha! Olha só, seu caderno ficou lá na casa do Henrico. Só tá a sua revistinha aqui, que ele tinha te dado de pintar. E seu lápis. E o caderno ficou lá, filha. E o estojo também tá ali dentro. E agora, filha? Acho que na hora que a gente levou as coisas pra sala pra botar na bolsa, você deve ter esquecido em cima do sofá o seu caderno. Caramba, filha! Não vai ter como você estudar aqui. E agora? Caramba, ele passou vários exercícios pra você fazer aqui, pra entregar pra ele amanhã. Mas amanhã, então, você não fica triste, não, tá? Amanhã, quando a gente voltar lá, você faz lá o exercício junto com ele. Tá bom, meu amor? Tá bom, mamãe! Agora, deixa eu pegar aqui o celular, olha. Caramba! Isso aqui deve ser muito caro, hein, Lina? Mas vamos lá, deixa eu lembrar aqui como é que é. Peraí, tem que apertar aqui. Aí faz assim. Olha só, Lina, como é que pode, né? Ó, faz assim. Aí aperto aqui na foto. Agora isso, peraí. Agora vira pra mim. Isso, fica sorrindo, que eu vou tirar uma foto sua bem bonita, hein? Tá rindo? Vou tirar a foto, hein? Ó! Tirei, tá linda, Lina! Agora vira assim de lado, de lado. Olha pra lá, de perfil. Pra pegar todos os ângulos da senhora, ó. Isso, tirei outra. Agora vira pro outro lado, Lina. Isso, tá linda. Agora de frente de novo. Faz uma cara assim bem bonita, um sorriso. Isso, isso! Pra sua família ver que a senhora tá muito bonita. Ó, isso, pronto. Tirei várias fotos. Agora deixa eu colocar aqui direitinho. Tá calor, né, filha? Tá ventando, mas tá calor. Tá bom, não tem problema, não. Pronto. Agora deixa eu desligar aqui, ó. Todas as fotos já estão aqui. E quando eu levar amanhã pro Henrico, ele vai botar na internet. Ai, que legal, Lina! Muito legal, né? O Henrico é um bom menino, né? É. Até nisso ele se preocupou de te ajudar. Verdade. E ele tá todo animado pra tentar encontrar a família da senhora. Tomara, né? Deixa eu guardar agora aqui direitinho esse celular. Porque, ué, eu, hein? Aquele homem tá olhando pra gente, apontando pra cá. Ai, deixa eu guardar esse celular que eu tenho que tomar muito cuidado com esse celular. É eu, hein? Ele tá vindo da nossa direção. Levanta, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. É, porque que ele quer com a gente? Vem cá, filha, levanta. Oi, moço. O que que o senhor quer com a gente, moço? Esse celular que você botou aí dentro dessa pasta. É, esse celular é de um amigo meu. Que é de um amigo que vem o quê, moço? Você é moradora de rua, tá? Com a roupa rasgada, toda suja. Você pegou esse celular de alguém. De quem você pegou? Não. Com a sua segurança aqui da rua. Não, moço. Eu não fiz isso, não. Eu jamais faria isso. Esse celular é de um amigo meu que ele me emprestou. E eu tô tomando todo o cuidado porque eu tenho que devolver pra ele amanhã. Esse celular é de um amigo dela, assim, que emprestou pra tirar foto de mim pra botar na internet. Isso. Ô, minha senhora, a senhora não tem vergonha não nessa idade mentindo? Não tô mentindo não. É verdade. É do amigo dela. Me mostra esse celular. Tira esse celular daí e me mostra pra ele. Não, moço. É porque eu tenho que devolver pro meu amigo amanhã que eu prometi pra ele que eu ia tomar todo o cuidado. Sabe, moço? Eu peguei pra tirar foto... É uma moradora de rua que nem trabalha ou tem e mora aí na rua. Moço, eu tô falando a verdade. Olha, moço, eu sou moradora de rua, sim. Nós somos moradores de rua, mas nós somos muito honestos, tá? Somos dignas, honestas e jamais nós pegaríamos alguma coisa de alguém porque isso é errado. A gente nunca quer fazer isso. Me mostra esse celular aí. Eu vi que era um iPhone. E você vai ter um amigo que é dona de iPhone? Sim, o meu amigo, ele tem condições de ter um iPhone e ele me emprestou, moço. Me dá esse celular, moço. Eu não posso dar porque eu tenho que devolver pra ele amanhã, moço. Moço, me dá esse celular que senão eu vou chamar a polícia. Não, moço. Eu tô falando a verdade, moço. Não prende a minha mamãe, não. Por favor, moço, eu tô falando a verdade. Eu vou chamar a polícia e a polícia vai levar a senhora. Porque se a senhora não tem um celular desse, muito menos um amigo que tem um celular desse. Moço, eu jamais pegaria alguma coisa de alguém. Acredite em mim, moço. Eu tô falando a verdade do meu amigo, esse celular. Eu só tenho ela. Não me prende, não, moço. Eu tô falando a verdade, por favor. Moço, me mostra esse celular. E agora? Será que vão levar o celular do Henrico e vão prender a Josi? E a Belinha? Será que ela vai ficar sozinha? Não perca o próximo capítulo. Um like, eu quero ver. E clica aí pra se inscrever.